Ações de melhorias para os agricultores familiares maranis, a água aqui que a gente está entregando é fonte de vida. Os colaboradores aqui que me antecederam colocaram a importância desse ato, dada à vista a necessidade que a comunidade tem, assim como essa comunidade também, é outra comunidade também que vai receber, outras comunidades que já receberam. Então, a água é muito importante, tem água saudável, a gente sabe que melhora a qualidade de vida, diminui o índice de doenças, então uma série de coisas. Essa é só uma das ações em que o sistema estadual de agricultura familiar beneficia a população maranhense. O sistema de agricultura familiar que foi criado na gestão do nosso governador Flávio Dino, não existia uma Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, não existia um sistema estadual. Nesse quesito, o primeiro ato do nosso governador demonstrando a importância da agricultura familiar para o Maranhão foi a criação da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, em que teve como primeiro secretário o nosso hoje deputado Adelmo Soares. E agora a gente tem como secretário o Júlio César Mendonça. Vinculado a essa secretaria, nós temos a nossa agência, que é a Agência Estadual de Persegura Opecuária de São Mural e o Instituto de Terra do Maranhão, criando esse sistema de apoio à cultura familiar. Nós já temos muitas ações aí em andamento, nós temos entregues certamente partilhas mecanizadas, temos sementes todo ano, temos assistência técnica em várias comunidades do Estado, são 19 regionais distribuídas em vários técnicos. E aqui a gente está hoje, com essa ação, mas diretamente da SAF, mas lógico, em parceria com a nossa agência e o Instituto, entregando esse sistema, que é o sistema em que vai beneficiar e vai oportunizar a várias famílias qualidade de vida. Então aqui a gente está com grande satisfação, com grande alegria, festejando esse aniversário da cidade de Caxias, 196 anos, certamente é um festejo, né? Não é um aniversário, não é uma festa, é um festejo, né? Desde ontem que o município está em festa, a gente vem prestigiar, lógico, porque o nosso governador sempre coloca que a gente tem que estar em campo, pisando e conhecendo as demandas da comunidade, lógico, a gente está aqui entregando, mas também aqui foram relacionadas pelos colegas também outras demandas que a comunidade precisa, o município precisa, e a gente está aqui à disposição para cada vez mais qualificar o nosso trabalho, que essa é a nossa missão. A nossa missão é levar melhorias para todo o Estado, e, lógico, em parceria com a Prefeitura, em parceria com a nossa Assembleia, com todos os outros deputados da Casa, é realmente levar benefício para todo o homem e mulher do campo mais diretamente, que é a parte que nós trabalhamos.